Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Secretaria de Segurança divulgou hoje os números do tráfico de drogas no estado. 36 mil pessoas foram presas de janeiro de 2015 até junho deste ano. E mais de 30 toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas. Os dados divulgados hoje mostram que nos últimos dois anos foram mais de 33 mil prisões por tráfico de drogas. 30 toneladas de drogas apreendidas e a maioria maconha e cocaína. E o que foi positivo para a polícia causou um prejuízo enorme às facções criminosas. Essa quantidade que faz uma quantia direta de quase 200 milhões e uma quantia indireta, quando eu digo indireta, é que se a droga tivesse chegado no seu fim para distribuição a varejo, no varejo, ela geraria uma renda, sem dúvida nenhuma, por volta de meio bilhão de reais. Só este ano foram quase 4 mil prisões e 7 toneladas de drogas apreendidas até o mês passado. O reflexo disso foi o aumento de outros crimes, como assaltos, furtos, assassinatos e a violência pela disputa de territórios. A SSP atribui às frequentes mortes e tiroteios ocorridos aqui na capital a briga entre traficantes de drogas de uma mesma organização criminosa na disputa por pontos e pelo dinheiro do tráfico. É o efeito colateral da prisão de todas as lideranças da FDN. E aí ficou sem liderança aqui. As lideranças que estão hoje não estavam preparadas para assumir, não têm uma visão empresarial da sua atividade criminosa e se deixam levar por esse carrossel de violência. Ou seja, um atacando o outro e são da mesma facção. Só neste fim de semana foram registrados 16 assassinatos na capital. A maioria em áreas consideradas vermelhas, onde há disputa pelo controle do tráfico de drogas. Muitas delas ficam nas zonas norte e leste da capital. A polícia encontrou parte da estrutura de um flutuante furtado em Manacapuru na quarta-feira passada. Os policiais tiveram ajuda de comunitários. A estrutura da casa estava no rio Solimões, perto da ilha da Machantaria, em Anavilhanas. Para a polícia, os ladrões se desfizeram do material depois da repercussão do crime. Os donos lamentaram o que aconteceu e agora vão reerguer o flutuante. O prejuízo foi de 20 mil reais. Os suspeitos ainda não foram identificados. O motorista de uma picape morreu em um acidente da BR-319. Foi no quilômetro 40. Ele seguia para Porto Velho e vinha de Boa Vista. Quatro passageiros estavam no carro e ficaram feridos. Eles estão internados no hospital de Humaitá. Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas em um tiroteio na feira do mutirão, na zona leste da capital. A feira abriu normalmente nessa segunda-feira. Ela fica nessa rua do mutirão. O tiroteio que começou aqui, terminou na rua 1 do Amazonino Mendes. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, os homens vieram para a feira do mutirão em sete carros diferentes. Eles entraram aqui no local e fizeram vários disparos, acertando sete pessoas. E mais duas foram mortas. Alguns feirantes lamentaram o que aconteceu e temem que volte a se repetir. Os mortos foram identificados como Janderson Silveira, de 25 anos, e Vitor Lucas da Silva, de 16 anos. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste. Vitor Lucas da Silva é irmão e primo dos adolescentes de 13 e 16 anos, que foram baleados durante o tiroteio. Os três jovens iam cortar o cabelo na feira do mutirão, quando foram atingidos. Saíram atirando, atirando, e aí eles atiraram nesse que morreu, no irmão dele, que está no hospital, e nesse outro, só que no filho da dona do salão, graças a Deus, o senhor livrou. Para a polícia, o tiroteio pode estar ligado a facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na área. Também não é descartada a ligação com a morte de Valdenilson Pereira Lima e o sobrinho dele, Clayson de Oliveira Pereira, executados a tiros na madrugada desse domingo, em frente a essa casa de shows, depois de uma discussão. Os casos são investigados. Homens das Forças Armadas, policiais militares e civis fizeram uma varredura hoje na unidade prisional do Puraquecuara. Eles encontraram armas, drogas, celulares e munições. A revista durou a manhã inteira e terminou às quatro da tarde. Mais de 700 homens, entre militares das Forças Armadas, polícias civil e militar, participaram. Depois de oito horas de revista, foram encontradas duas armas, munições, drogas, objetos, perfurantes, dezessete celulares, carregadores, baterias e uma lista com nomes e valores, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas dentro do presídio. As quantidades foram bem menores. Lógico, tivemos a surpresa de duas armas de fogo, isso sempre é preocupante. Mas, como nós dissemos, essas armas de fogo provavelmente já se encontravam ali, pelo local onde elas estavam e pela maneira como estavam acondicionadas, elas já se encontravam ali há bastante tempo. O exército foi quem encontrou o revólver calibre .38 e a pistola .380, com a ajuda de detectores de metal. É possível localizar facas pequenas, estoques, armas, munição. Ele tem essa sensibilidade mesmo através de uma estrutura, por exemplo, de concreto. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 27 internos foram indiciados por crimes de porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. O porte de arma foram sete pessoas que estavam dentro da cela, onde foram encontradas as duas armas. E as substâncias entorpecentes também, onde nas celas foram encontradas as prováveis substâncias entorpecentes, que não passaram ainda por análise, para saber se é ou não entorpecente. A Secretaria de Segurança Pública acredita que os materiais tenham entrado no horário de visitas. As meninas do time de Iranduba foram homenageadas hoje na Câmara Municipal de Manaus. A proposta foi do vereador missionário André, do PTC. Os vereadores agradeceram as meninas pelo desempenho histórico no Campeonato Brasileiro de Futebol. Elas ficaram entre as quatro melhores equipes do país e chegaram a levar 25 mil pessoas para a Arena da Amazônia. Um recorde mundial de público em partidas de clubes pelo futebol feminino. Elas merecem com certeza. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.